Se tu quer tão, toma, toma Vou te deixar com hematoma De tanto e encher de tapa É o RD da 17 Faz sucesso, cai novinho Pega a visão de mais uma Brava do RD, tá? Se tu quer tão, toma, toma Vou te deixar com hematoma De tanto e encher de tapa Essa torra agadrando Se tu quer tão, toma, toma Toma, toma, toma Se tu quer tão, toma, toma De tanto e encher de tapa Se tu quer tão, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Torra agadrando Mas a mamada quando é boa A gente nunca esquece A babá quando é boa A gente nunca esquece Eu tava dormindo e ela me acordou com um boqué Por algodão, por algodão do robozado Por outra bala de mais Por algodão do robozado Eu peço a porra, vai, vai, engole essa porra, rapaz Eu peço a porra, peço a porra, peço a porra, rapaz Eu peço a porra, peço a porra, peço a porra, peço a porra, rapaz Faz sucesso, cai novinho É o RD da 17, faz sucesso, cai novinho Pega, 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 pega a visão de mais uma brava da RD Se tu quer, então toma, toma Vou te deixar com a hematoma de tanto e enchei de tapa Mas a babada quando é boa, a gente nunca esquece A babada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava nobido e ela me acordou com o papel Eu peço a porra, peço a porra, peço a porra, peço a porra, rapaz Eu peço a porra, peço a porra, peço a porra, rapaz Pega aqui, pega aqui, pega a visão de mais uma Brava TRD, tá?